Música E baixa o botão Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois É só acreditar Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois A sua vez vai chegar Música Pouco a pouco vou conquistar tudo, objetivo não é você, é o mundo Pra quem fala muito tens que ser surdo, e pra quem ouve muito tens que ser mudo Passa um pra frente e o outro atrás, mostra pra todos o que é capaz Ensina pra aqueles que não acreditam, como é que se faz? Não se desvia do foco, não adianta a graça pra louco Tu vais passar muito sufoco, mas lembra que luta quer lutar Tem que ter soco, 1, 2, 1, 2 Tudo começa com 1, 2, 1, 2, 1, 2 Venho debaixo pro tom, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 É só acreditar, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A tua vez vai chegar Essa regra da vida, tudo começa com 1, 2 Só que muitos só querem correr, cada passinho tem marco Só pensam num combo, e o final de tudo vais perder Porque o mundo não acaba hoje, se não fez hoje pode fazer depois Tem muita pressibilidade na cena dos outros, é que te deixa mais feroz Usman, cê daqui mais é bolsa, uma equipa aqui pra te matar Trabalha do zero, não vou te mentir, coça, o que toma é ninguém vai tirar Usman Machu, machu, tudo começa com machu, 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 vem de baixo, puto Um, dois, 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 um, dois Música Gigante, 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 gigante produções Afrocanula Música